Música 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 Então, ônibusão louco Bora aqui ó, dai dá pra gente pegar um bagulho lá dela Eu pensei que o Gokubaki ia ser uma skin lendária, velho Graças a Deus não foi O Gokubaki eu acho que a única skin de anêmica é lendária É? É As 8 skins do Naruto é tudo roxo É Eu acho que o, eu acho que o Vegeta também é lendário, não é? Não, o Vegeta é roxo Eu não sei porque eles botam o Gokubaki lendário e o Naruto não É Eu não sei o que é que é esse fambuletismo aí Deitei um cara aqui, mas tem um cara aqui é de mim Deitei, era o banana Tem que ir atrás desse bicho alguma hora depois Opa Quase que eu rogo Na pistolinha, Zé Aqui não vai, será que aqui vai spawnar os cara ainda lá? Ou os O boss daqui? Vai Vai Só cai aqui por isso Vai, o boss apareceu Tem que ir O 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 Cadê o Zé? Ah tá, achei Ai, é dois, é dois Tem um deitado Tá miado Você pegou cartão? Peguei Estou dando uns caras de pistola em até 10 metros de distância Até 10 metros ou mais de 10 metros? Até Grudei nos cabos e meti bala em nada Grudei aqui, grudei aqui Olha aqui ó, barretti aqui ó Olha isso Negócio de surf aqui já Negócio de surf aqui já Negócio de jodão Agora meteu o pé Tem cara surfando Dois Pra que lado? Aqui na minha frente já Ah, aqui na frente Cadê o outro? Olha o outro ali ó Nossa, nossa miado Tá Errei Tô seguindo Achei Aqui em cima Tá de sabre de luz Dei um tiro no ar Todo bugado Mas dei Deitei um Alisson Me jogou pra longe Cara, o outro tá O outro tá pra cá Cadê o outro? Achei, achei, achei Tava carregando amigo Tá de sabre de luz também Nossa eu errei abaixo Boa Boa E aí Rogarão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ave Maria O Rogarão entrou nem falou nada Como é que? Cê tá meu lindo Cê estava aí na batalha Eu falei Vou ficar quieto né É uma batalha É uma batalha Que bom hein Eu tô ótimo Melhor agora inclusive Ah meu Deus Aí eu gosto Aí fica bom Espera aqui Alisson Deixe Ah, tô vendo Rasguei o chute inteiro já Errei Abaixo É dois, é dois 120 Morreu Boa Cadê o amigo do Zé? Tá correndo aqui na minha frente 120 22 Boa Vai correr não Vem como? Corre dos cria Como que corre da tropa né Elson Não corre Não corre Não corre É apenas O abençoado tinha um shield aqui hein rapazes Ó tem Barret Barret não Espingarda roxa aqui Pistola tática Lítica Lendário Lendário eu tô com a Esse aqui ó Eita ele apareceu Eita ele apareceu Dá pra gente chegar nessa ilha rapidão Com o bagulho do atacando Dá mesmo Bora Eu só tô sem DMT Ih tem cara de cara aqui na frente Tem cara aqui na minha frente Tem cara aqui na minha frente Na minha frente Tô chegando aí Tô chegando aí No meu ritmo Estou chegando 600 no carro Estourei o carro Boa Vai pegar o caminhão Ah tô vendo Estouro o caminhão Estouro o caminhão 37 Aí um parou atrás da árvore aí Ah achei Estourei isso daí Dei 100 de dano nele Cuidado tem outro de baixo Aí Ah Alisson costa Tem costa Tem Tô chegando aí Tô chegando aí Espada Subiu lá pra cima 120 31 Caminhadão 1 Vou botar Boa Vem cá vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem esconder aqui Vem esconder aqui Vai usar poderzinho Lá na casa do c**** Meu amigo Aqui ela resolve toda uma bala Oh Rogerão O cara vem com poderzinho De Star Wars pro meu lado Rogerão Aqui Alisson Ah você usou o negócio Aê Eu usei vira vira Mas tá suave E os cara do caminhão Vagabundos meteram o pé Só correram Meteram o pé Vou roubar a provisão aqui Tiro aqui no 47 Você vai lá? Eu só vou chegar perto Mas não vou rouxar não Vou esperar a provisão aqui Pra pegar mais vira vira Tá Tá lendário? Ah vem de todo jeito Dá Vem Aí tem cara rouxando anemia Tô botando Tô botando Só volta Tem de Barret Tem um na casa E um nas árvores Cuidado que os das árvores Tá de Barret Acho que os dois tá de Barret Quebraram o telhado dessa porra dessa casa Um por um nós quebram 120 lá na árvore Olha lá Tô andando no pé já Bazar pra lá Jesus Olha ali, olha ali, olha lá Lá no caminhão Lá no caminhão Atrás do caminhão? É, tá lá na casinha Vou cair se pá Cair Tá suave 128 nenhum Veio aqui Tá chegando mais Tá chegando mais Não sei se vai correr Eu vou meter o pé Dá pra curar? Dá, dá, eles tão indo pra lá Eles tão indo lá pro castelo Os caras me deixaram heróis Esse é bom E dá pra nós pegar eles daqui Eles tão lá, ó Lá na caminhão 120 na de calça dourada Pegou a caminhonete e vazou Dei 600 nessa caminhonete também Pegou uma dessas espadas roxas aqui Tem duas O som tá precisando disso aí Acabei com a vida do caminhão Só não consegui destruir Lá nos bambuzal Tem gente tretando lá Bambuzal Lá nos bambuzal Não sei se tu tá conseguindo ver daqui Mas tem uns cara Eu vi uns bots lá É, então Tem uns bots Uns caras Daqui do nosso campo de visão Eles correram Tá aqui na minha frente 2 Aqui ó, achei 31 Tá morto isso daí Deitado Tem mais um Tá aí em cima 58 Ai meu Deus do céu Boa Você tem vira-vira aí? Vai Tem, tem Eu vou ter que usar Usa aí Vai, usa aí Cadê os caras? Ai Nossa que balinha É de barret Tá de barret Você tem negócio ali ainda? Ele está tirando Tem, tem Vem pra cá Vem pra cá e usa Tô indo Tô indo, tô indo 46, 83 Tá miado, tá muito miado Alisson safe Um tirolesa 2, é 2 Tô vendo Lá embaixo Dentro da moita ali Cuidado Tem carro de barret Aqui, aqui, aqui ó Barret aqui ó Peixoto 120 Deita aí o Peixoto Aqui em cima Ah tem outro lá em cima Lá em cima 92 Bora, 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 bora 115 Morto Deita, morreu, morreu, morreu Cuidado ó Só tem aqueles lá ó Os últimos dois Os últimos dois Tá, tá Tão tudo tomando da 6 Eu tô indo pra 6 Acho que tem um aí embaixo hein É, tem aqui embaixo comigo Aqui, achei 37, 83 Tá miado 31 Não sei onde que tá o outro Tô subindo Tá aqui Tá aqui na minha frente Achei 120 Meu Deus do céu Vamos É isso, caralho Fugiram de nós o jogo inteiro Mas no final não teve como né Uma tábua Não tem como Não tem como Tchau Tchau